Pessoal, preciso falar desse filme que, meu Deus do céu, é um filme bizarro, que é o Tim e Tina. É um filme ali que eu achei na Netflix, por acaso, que é uma família dos anos 50, se eu não me engano, que se casa ali e quer engravidar. Porém, ela tinha um bebê, né, e acaba sofrendo um aborto. E depois disso, a médica disse que ela não vai mais conseguir ter filhos, e era o sonho dela ser mãe. Então, fica naquele problema, naquele problema, e ela fica sofrendo, até que eles têm a ideia de adotar, né, só que eles queriam adotar um bebezinho, e eles acabam adotando uns irmãos, eu acho que são gêmeos, são gêmeos bem bizarros, com comportamentos bizarros, extremamente religiosos, usavam... Tudo eles eram em nome de Deus e da Bíblia. Enfim, tu vendo aquelas criaturinhas ali na igreja, já ia desconfiar que não ia ser umas crianças, assim, muito normais, né. E esse casal acaba levando eles pra casa, e acontecem coisas muito estranhas, que a gente começa a se perguntar, se afinal eles são da Bíblia, ou será que eles são psicopatas? Então, eu acho que isso aqui, na verdade, é uma crítica que esse filme faz, assim, a esses religiosos, que fazem várias coisas e usam a Bíblia como desculpa, porque interpretaram daquela maneira o que tá na Bíblia, né. E eu achei, assim, um filme bem bom, e o plot twist é bom também, e dá bastante raiva. Já falo isso.